Chegou a semana mais esperada de junho! E pra nós nordestinos, essa semana é pra comemorar, né? Até porque é a semana dele! Então, Viva o São João! E simbora pra arraiar! Oi gente, sou eu de novo, Paulo Rodrigues, mais uma vez com vocês, aqui em Caruaru. Eu adorei que colou em sua música. Eu que não perco, e sua música nem pensa em me tirar daqui. Eu nem penso em me tirar daqui. Aproveita, deixa seu like e me diz aqui nos comentários de onde você tá vendo esse vídeo. A verdade é que vocês já sabem, e eu tenho certeza que estão conferindo em todas as nossas redes sociais, que nordestino de verdade, Raiz, sabe que festa junina é o mês inteiro. É quadrilha! É comida típica! É festa! Cultura! Muito show e muito forró! O Brasil tem uma tradição forte e um dos maiores símbolos das festas juninas, a fogueira. O acendimento das fogueiras juninas ocorre no dia de cada santo. E por falar em santo, é muito santo, viu? No dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E na véspera, dia dos namorados, aqueles que querem casar, fazem simpatias e orações ao santo. Eu fiz a minha e deu certo, vocês viram, né? São João, o santo festeiro, comemoramos no dia 24 de junho. Santo festeiro! Agora eu entendi por que tanta festa. São Pedro, o pescador, dia 29 de junho. Quase todas as cidades costeiras do Brasil tem uma capela em sua homenagem, o que ajuda e muito para deixar essa festa ainda mais popular. O São João aqui em Caruaru é bem intenso, como vocês estão acompanhando. Os festejos começaram dia 4 de junho e vão até o dia 2 de julho. É festa o mês inteiro. E a estimativa é que passem por aqui 3,5 milhões de pessoas no mês. Aqui é ou não é o maior São João do mundo? Com certeza. É um povo acolhedor, um povo alegre. Quem bebe da água de Caruaru nunca mais esquece nem sai daqui. Meu dia vai se encerrando por aqui. Agora, Évila, como está sendo o seu São João? Conta aí pra mim. Aliás, pra gente, né? Olha, seu Paulo Rodrigues, o senhor foi duas vezes pro São João de Caruaru. E eu quero ir também duas vezes pro São João de Campina Grande. E eu sei que tem uma disputa de qual é o maior São João do mundo. Mas, ó, vou te mostrar agora as coisas mais legais que eu acho aqui em Campina Grande. Esse ano, o Parque do Povo é palco pra 31 dias de festa. Então, até o dia 10 de julho tem muito forró. E, ó, minha produção tá me dizendo aqui, meu povo, que dá mais de mil horas de forró. E eu nem gosto, ó, eu adoro nem maior valor. E como o Paulo disse, São João de verdade. Tem que ter quadrilha, né? E as que eu vi aqui em Campina, eu amei. Esse ano aqui em Campina Grande se apresentaram mais de 50 quadrilhas juninas. E, ó, com o aval do santo casamenteiro, teve um lindo casamento coletivo. Viu pra isso? Tô com a pinha e esse touro, tu viu? Agora, eu quero saber se aqui em Campina Grande é ou não é o maior São João do mundo. Pronto, agora eu tô aqui com esses homens bonitos. Tem saúde, tem saúde. O maior São João do mundo é em Caruaru ou aqui em Campina Grande? Rapaz, você me pergunta que você passa a gente. Se passa, tem sombra de donos em Campina Grande. Aqui os homens e as mulheres são mais bonitas. Demais, demais. Os homens aqui tem saúde. O dia aí é documento mesmo. Mas vamos lá, dá um forró. E é isso, meu povo. Agora bora pro forró, né? Porque pra curtir o dia do santo festeiro, a gente tem que ir pra festa. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas, ó, não vão sair de novo porque ainda vai ter muito São João. Então, se for pra arraiar... Legenda por Sônia Ruberti